2 horas e 56 minutos, quando alguém presencia uma cena de violência contra a mulher, geralmente aciona a polícia ou a guarda municipal, certo? E foi justamente isso que fez uma moradora aqui do nosso estado. Mas sabe qual a reclamação que ela tem? É que ela entrou em contato com todos os números possíveis e não conseguiu a ajuda de nenhum deles. E aqui a gente fala, se você presenciar a cena, às vezes a mulher que está em um relacionamento violento, ela não reconhece isso, ela é completamente dominada pelo parceiro. Você que vem e presencia precisa ajudar. Agora as pessoas ajudam e ninguém chega, aí é um absurdo, né? Aí não dá. Aí é saber que as mulheres estão à mercê da própria sorte mesmo. Põe no ar. Imagine você voltando para casa e se deparar com uma situação de violência contra a mulher no meio da rua. Tentar ligar para a polícia militar, polícia civil e patrulha Maria da Penha. E ninguém atender. O que você faria se se deparasse com uma situação assim? Ajudaria a vítima? Eu denunciava, não ia tentar ajudar. Eu denunciaria, tentaria ajudar. Ou chamaria a polícia, acho que chamaria a polícia, né? Hoje está meio complicado, né? Tentaria primeiro ajudar. Se eu não conseguisse, eu ia correr e pedir ajuda. O relato que vamos acompanhar agora é de uma mulher que presenciou uma situação de violência e tentou ajudar. O caso aconteceu no último fim de semana no bairro Santo Onofre, em Cascavel. Eu percebi que havia um movimento estranho bem na esquina de casa, no qual dois homens estavam com uma mulher. A mulher estava com a mochila nas costas e o homem que estava do lado esquerdo dela também, com a mochila, e um outro do outro lado dela. E parecia uma discussão, uma briga ou algo assim. Então, não acionei o portão e dei a volta na quadra. Quando eu dei a volta na quadra, que eu passei por eles, acredito que eles devem ter se dispersado, ter se assustado, eu sei que ela conseguiu escapar. E a impressão que deu é que o que estava do lado esquerdo dela estava, sei lá, com uma faca ou com alguma arma, porque ele estava muito colado nela e com o braço colado nela também. Mesmo sabendo dos números das forças de segurança, a mulher conta que ligou várias vezes, mas ninguém atendeu. Não consegui contato com ninguém, ou dava ocupado, ou chamava, chamava e não atendia. E eu não sabia o que fazer, tanto que eu acompanhei eles até lá na rua do fórum. O guarda municipal do Centro Integrado de Monitoramento aponta que as linhas ficam congestionadas nos finais de semana e que só tem um atendente para a cidade toda. A pessoa deve aguardar na fila de espera até ser atendida. Pode aguardar um pouquinho e depois ligar de novo ou continuar esperando na linha. Aqui de atendente a gente só tem um por dia. A gente só fica um atendente para atender toda a região. É por isso que muitas vezes fica congestionada ali. Já o guarda municipal da Patrulha Maria da Penha dá algumas orientações para quem presenciar uma situação de risco. Orientamos a população a ligar nos telefones de urgência. 153 da guarda municipal ou 190 da polícia militar. E é imprescindível também, numa situação que envolve veículo, o popular que visualizar o fato, tentar anotar a placa do veículo se possível, que ajuda muito os órgãos de segurança, o modelo e a cor do veículo. Porque às vezes até o deslocamento da viatura no local o veículo já se evadiu. No fim de tudo, quem deseja denunciar fica com sentimento de impotência. A gente se coloca, principalmente enquanto mulher, a gente se coloca no lugar, né? E a gente cobra tanto aqui essa empatia, né? Vestir o chinelinho do outro, se colocar no lugar do outro e entender que nós precisamos todos como sociedade, como vizinhos, como amigos, como pessoas que presenciamos essa violência ajudar. Aí fica difícil, né? Você pedir a atitude das pessoas quando ligam e não conseguem esse atendimento, né? Essas patrulhas Maria da Penha, elas têm feito um trabalho fantástico. Isso tem que ser salientado para atender as mulheres. Muitas cidades com botão do pânico, com WhatsApp do pânico, com um monte de coisa. Soluções precisam chegar. Mas o cidadão, ao ligar num número de socorro, ele precisa ser atendido. Isso é uma necessidade do cidadão. Senão ele perde o crédito. Senão ele começa a não acreditar que o negócio funciona, né? Senão, aqui no Paraná, por exemplo, nós temos uma mulher agredida a cada quatro minutos. É um dos estados onde mais se agride e se mata mulheres nesse país. Então, pelo menos uma mulher morta, já teve anos de termos uma média de duas mulheres mortas aqui no Paraná todo dia por causa dessa violência extrema. É muito, né, gente? É muito. É muito. Dá mais, um número oficial dá mais de uma mulher morta no estado do Paraná todos os dias. Absurdo. Nós entramos em contato com a polícia militar para pedir respostas sobre a reclamação da moradora em que a PM também não atendeu o chamado, mas ainda nós não tivemos retorno. É preciso, no mínimo, dar uma explicação para o cidadão, já que não foi atendido, não é? Não é?